Por causa do mau tempo e da presença de granizo na estrada, a parte final da 19ª e penúltima etapa da Volta à França foi anulada. Numa etapa sem vencedor, os tempos finais acabaram por ser os da passagem, pelo Alto de Serrã, o ponto mais alto do Torre, acima dos 2.700 metros. Uma alteração que acabou por ditar uma troca na liderança da prova, já que foi Egan Bernal o primeiro a passar na contagem de montanha de categoria especial. Depois de 15 dias de amarelo, Julian Alaphilippe deu a camisola ao ciclista colombiano. A etapa desta sexta-feira fica ainda marcada pelo abandono de Thibaut Pinot. O ciclista francês ocupava a 5ª posição da classificação geral, não conseguiu continuar por causa de um problema muscular na coxa. Tendo em conta que a última etapa do Torre costuma ser simbólica, com um desfile pelas ruas de Paris até aos Campos Elísios, A etapa deste sábado, em Val Torrance, que passa de 130 para 59 quilómetros por causa do mau tempo, será decisiva e Bernal começa com 48 segundos de vantagem sobre Alaphilippe.